Fala galera, o que que a gente ta falando aqui pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de BreastFoot 2017 galera E é isso galera, pedindo ideias a vocês, deixa o like de vocês aí, compartilha nas redes sociais, divulga aí pros seus amigos galera Vamo que vamo aqui, sem mais delongas, vamo que vamo Primeiramente agora eu quero mostrar a vocês aqui, estamos aqui na vice liderança aqui com 25 pontos galera A gente está aí a 19 jogos, 19 jogos aí, sem perder pra ninguém fixo aí, a 19 jogos Bora ver tentar continuar com esse tabu aí, porque essa rodada aqui vai ser muito difícil A gente vai pegar a equipe aí do Southampton aí, depois vem aqui a equipe do Paia de Munique pela UEFA Champions League aí Pelas oitavas de finais se eu não me engano, depois vem aqui o Gull City e depois vem aqui o Paia de Munique novamente aí Pela UEFA Champions League, mas bora vir aqui ó, sem a gente pra não ficar com dúvida aqui Pra ver ó, Campeonato Internacional, Liga dos Campeões Não é pelas oitavas, não é pelas oitavas, não Pelas quartas de finais aí da UEFA Champions League, bora tentar ganhar pra eles aí Eles passaram aqui contra a equipe do Sport e Sparta Praga aí Bora tentar ganhar pra eles aí, vamo que vamo aí Primeiramente a gente vai jogar aí contra a equipe do Southampton aí Então galera, vou botar o time reserva aqui É um negócio difícil de se fazer, mas a gente tem que colocar porque Nosso time reserva também tá jogando bem aí nos jogos Vou botar ele aí no nosso time reserva Deixa eu ver aqui no ataque, eu vou deixar aí pro Well e Renatio mesmo Acho que tá precisando deixar aqui Sterling aqui pra dar uma força ali no ataque Galera, eu não sei se eu coloco ele ou não Acho que eu vou fazer isso Vou botar aqui Sterling aqui no ataque ali Para ajudar no ataque ali Vou tá aqui ó, pro Well, eu boto pro Well aí no segundo tempo Deixa eu ver aqui no time É, esse eu tinha uma também, a gente tá aqui Vou pegar John Stones aqui no time reserva porque Está suspensa aqui Chardonnete aqui, nossos outros agrim Então vamo que vamo aí contra a equipe aí do Southampton aí E isso galera, rola a bola ali Começa o primeiro tempo ali contra a equipe aí do Southampton Zero a zero por enquanto, vamo que vamo time A gente tá precisando dessa vitória para tentar assumir essa liderança aí do campeonato Zero a zero por enquanto, a gente não conseguiu abrir o placa aí nesse comecinho do jogo Deixa eu ver aqui ó, 12 chutes contra 7 A gente tá ali com 52% de possibilidade contra 48 A gente tá indo bem galera, estamos indo muito bem aí com esse nosso time reserva Deixa eu ver aqui ó, nosso time não tá cansado Não sei porque está ali, ele está ali como capitão Vou deixar aqui com o John Stones aqui ó, capitão Eu acho que vou deixar também ele combatedor de falta Vamo que vamo aí, pare de ser segundo tempo Eu disse que ia tirar ele nesse, pare de ser segundo tempo Não foi ó, vou tirar ele então Vou botar aqui pro Well aqui Porque ele vai ser, eu quero ele completo lá contra a equipe do Barrel de Munique Pronto, só essa mudança aí no ataque Vamo que vamo aí, pare de ser segundo tempo ali contra o Sorrento Nossa galera, a gente leva um gol A gente consegue um empate ali com o nosso meu campo aqui Deixa eu ver aqui ó, nosso time não tá cansado na defesa Não ataca, a gente até que tá indo muito bem Acho que vou botar aqui esse Ramsey aqui ó, no meu campo Ele tem armação e velocidade e passe finalização Vou botar aqui um jogador aqui de armação aqui de jogadas Pronto, só essa mudança aí Vamo que vamo aí, pare de ser retante do jogo Vamo e vamo time, nossa a gente leva mais um gol ali E a gente perde aí nossa invisibilidade aí para a equipe do Sorrento Então não conseguimos a vitória Bora ver aqui, agora bora pegar a equipe do Barrel de Munique Que esse jogo aí tem que ganhar galera Temos que ganhar esse jogo aí Porque vai ser dentro de casa o primeiro jogo Deixa eu apertar aqui para adiantar aqui a Copa América Aqui ó, que vai ter a seleção Seleção Brasileira aqui vai perdendo o Peru ali ó De 1 a 0, empate do jogo agora com o Ramiro Será que eles vão conseguir a vitória? Será que eles vão conseguir a vitória? Deixa eu ver aqui que Lincoln tá jogando nesse jogo Nossa, Lincoln tá jogando agora Eu poupei o cara para jogar no Pela UEFA e o Brasil, a seleção Brasileira Pega ele e bota ele para jogar Tomara que ele não canse muito lá no jogo Bom que vamos aqui, bora jogar agora contra a equipe do Barrel de Munique aí Pelas oitavas, pelas quartas de finais aí Da UEFA Champions League Deixa eu ver, vou botar aqui o nosso time primeiramente Aqui, o nosso time titular Reserva não, titular Esse é o nosso, nossa eu botei o reserva Eu quero titular, eu desci o titular, não desci o reserva Deixa eu botei aqui ó, agora sim, titular Agora ali, excelente Flip viseu, Lincoln tá um pouco cansado Porque jogou o nosso Debling também Jogo pela seleção Os caras vão jogar na seleção E esse aí, vamos que vamos aí Contra a equipe do Barrel de Munique A gente não tem muito que fazer no meu campo Eu vou tirar então, nossa tá muito cansado aqui Renato Sanches Então, deixa eu ver o que a gente pode fazer Vou tirar Debling, vou botar aqui ó Esse Leroy Sané aqui No meu campo E eu acho que é só essa mudança E eu acho que é só essa mudança aí, bora ver se a gente consegue aí Segurar esse jogo aí 0x0 ali, nossa expulso o nosso atacante ali Flip viseu, agora ficou muito mais difícil agora aí Quando for o jogo de volta também Então, vou ter que tirar aqui Então, vou ter que tirar aqui Se a gente pode botar aqui Mais o meu campo Ou mais um atacante Ele tem Dible E finalização Eu vou botar aqui Renato aqui Porque ele tem cabeceio aí Bora ver se a gente consegue ali Mandar uma bola ali Na área ali, galera É isso aí Vamos que vamos aí Para esse assunto do jogo Um a menos E como a gente faz um golzinho ali ó Conseguiu ele fazer um golzinho Será que ele vai conseguir levar a vitória pra cá? Nossa, 2x0 com um a menos em campo Como assim galera? Como assim a gente conseguiu essa vitória aí? Eu já dava como derrotado ali Contra a equipe do Barrel de Munique A gente consegue fazer 2x0 ali na casa deles ali Nossa, mas é bom Uma boa vantagem aí Mas a gente está ali com um desfoque no ataque Nós estamos com um desfoque ali Mas quem sabe ali Renato aí pode suprir Nossa necessidade ali De Felipe Viseu ali No ataque Bora pegar agora a equipe do Cool City aí Pelo Pelo campeonato francês Francês não Pelo campeonato inglês A gente está aqui na vice liderança ali Com 55 pontos O Chelsea está ali com 5 pontos de vantagem pra gente Bora pegar agora o Cool City Mas vai ser o time reserva novamente É, vou ter que botar o time reserva aqui No campeonato inglês Porque quando a gente estiver jogando a UEFA Depois a gente volta aqui com força total aqui Contra a equipe do Contra o time Os times em inglês aí ó Vou botar aqui Viseu que está suspensa aí Na próxima rodada E no ataque vou deixar aqui Pô é o mesmo Deixa eu ver Simões, Renato Sanches Vou tirar Renato Sanches Vou botar aqui Gudokan Deixa eu ver se desvoltou aqui Nosso saqueiro Uma boa notícia Deixa aqui Donnarumma aqui com o capitão Ou deixa com esse Deixa eu ver quem tem mais Quem é mais velho Eu vou deixar aqui com o nosso Ricardo Ferreira Pronto só essa mudança aí Vamo que vamo aí Contra a equipe do Gudocity E isso galera Rola pula ali Começa o primeiro tempo ali Contra a equipe do Gudocity Nosso 1 a 0 de prejuízo Começou muito mal aí no primeiro tempo Você consegue um empate ali Que o nosso Vira novamente ali Faz 2 a 1 ali Pra eles A gente Nossa a gente tá muito mal galera Muito mal mesmo aí Contra a equipe deles Bora botar aqui pelo meio Bora ver se a gente consegue ali Calterar ali o meu campo deles Mas a gente não tá conseguindo jogar bem Vou deixar a gente aqui com um batido de falta Deixa eu ver Eu vou tirar aqui esse Gudokan Vou botar aqui esse Fedesimões aqui no meu campo Vou botar aqui esse Ramsey aqui pelo meio Bora ver se a gente consegue ali Jogar um pouco melhor ali pelo meio Vamo que vamo aí Para esse segundo tempo 2 a 1 ali pra eles E a gente consegue um empate ali com Felipe Viseu Uma vez aí Consegue agora virar esse jogo ali 2 a 2 ali contra eles Vamo que vamo Nossa eles fazem mais um gol ali A gente consegue um empate ali no finalzinho do jogo É A gente não conseguiu a vitória galera Mas a gente saiu de lá pelo menos um com um pontinho ali Jogando fora de casa Nosso time aí Reserva ali contra eles E galera nossa Começou a chover aqui Se ficar saindo zoada ali fundo Novamente é por causa aí Da zoada da chuva galera Vamo que vamo agora contra a equipe do Pai É de Munique aí Pelas Quartas de finais aí Aí no primeiro jogo a gente ganhou de 2 a 0 Pra eles ali contra 1 a menos em campo Bora ver se o desempenho vai ser o mesmo aqui Jogando aí dentro de casa aí com o nosso torcida ali contra eles Primeiramente bora botar aqui nosso time titular aqui Contra a equipe do Pai de Munique Temos um desfalque que foi Felipe Viseu que foi expulso Então bora botar aqui ó Reanacho aqui Bora ver se ele vai Ele vem Ah se ele vai não Ele vem jogando bem esses últimos Esses últimos jogos que a gente vem jogando E bora botar aqui esse Powell aqui Como opção pro ataque galera Só essa mudança aí Vamo que vamo aí contra a equipe do Pai de Munique Jogo de volta Vai ser na nossa casa Eles vão vir pra cima com tudo ali Pra tentar reverter o placar que eles perderam dentro da casa deles Então ó Esse é o time eu acho que a gente precisa agora Eu não sei aqui Deixa eu ver De um De um Como é que se dizem Um lateral galera Um lateral direito é melhor Porque esse Samuel Xavier está ali com 30 anos Já ele só tem um overall ali 61 Acho que Vou vendê-lo mais pra frente Mas a gente não tem muito dinheiro pra investir no No jogador Vou esperar acabar o contrato dele com a gente E vou vendê-lo agora Vou vendê-lo Pra ver se ele consegue um Um Como se diz Um lateral direito é melhor Mas eu vou deixar ele aí por enquanto Quando o contrato dele acabar O contrato dele aqui ó Acaba dia 26 de 2022 Nossa Só ano que vem Mas beleza Então a gente vai ter que segurar com ele aí Até o ano que vem Vamo que vamo agora aí contra a equipe do Pai de Munique Vou deixar pelo meu Pelo Ah vou deixar pelo meu Agora deu certo lá contra o Aí conseguiu um empate Bora ver se ele consegue Jogar bem aí contra a equipe do Pai de Munique Eles vão vir pra cima Com três atacantes eu acho Mas bora ver se Tomara que ele consiga jogar bem contra eles aí E segure essa vitória E isso galera rola a bola ali que vem Primeiro tempo ali contra a equipe do Pai de Munique ali Eles vêm pra cima da gente ali Tentando reverter o placar que a gente fez lá na casa deles ó Eles estão se defendendo galera Eu não entendo esse estima aí Mas beleza então bora botar aqui pelas laterais Eu acho que eles estão jogando muito melhor pra gente No meu campo Deixa eu ver aqui ó Nosso time não tá cansado O time com preto aí Vamo que vamo aí para esse segundo tempo Zero a zero ali contra o Pai A gente faz um ozeno com o Rianato ali Faz mais um ali pra gente Bora fazer uma das vezes Eles conseguem um empate Eles dêem uma melhora e hard ali no meu campo Bora tirar aqui ó Vou botar a gente Nossa gente jogou muito lá contra o Go City galera Mas temos Link do outro lado Será se eles jogaram bem aqui pela esquerda? Bora ver né? Bora ver se ele joga bem pela esquerda Pela direita ali E eu acho que é só essa mudança aí ó Deixa eu ver se Milik aqui tem marcação Cruzamento e marcação Passe Bota aqui ó Milik aqui Na lateral esquerda ali Pronto é só essas duas mudanças aí Vou deixar uma substituição Caso aconteça algo a gente faz mais um ali Gente entrou bem ali E o Bayern faz ali o gol de empate Mas não conseguiram a classificação A gente está aí na semifinal aí Da UEFA Champions League A gente vai pegar a equipe do Borussia Dortmund Nossa eu pensei que ia ser o Real Madrid galera Pensei que ia ser contra o Real Madrid Mas vem ali o Borussia Dortmund ali Mais um time alemão Bora ver se ele consegue também A classificação contra eles Pra gente ir para essa final aí Nossa galera a gente está quase aí Na final aí da UEFA Champions League Nossa equipe Quando a gente chegou aqui O Manchester City Nossa o time dele está muito velho A gente chegou aqui Veio algumas contratações Vendeu os jogadores velhos deles aí E ficamos só os que a gente poderia Aproveitar aí E a gente percebeu que ia dar certo Os jogadores que a gente permanecei Que foi Gudu Gang Que tem 30 anos Tem 31 anos Aqui Milik Eu acho que eu vou vender Porque ele está aí como reserva No nosso time E está custando ali 5 milhões É assim galera Uma porra Porque a gente tem Tem 5 5 lateral A gente só usa 4 Então eu vou vender um desse aí Vender um desse não Vender 2 Que é só o nosso chave aí E ele para a gente contratar um lateral De peso aí Para a nossa lateral direita A galera Mas um a esquerda E o outro a direita Esse aí depois a gente vê isso aí Tudinho Então a final das horas por aqui O vídeo para o vídeo Não ficar muito mais grande aí A gente consegue a vitória Só não fomos muito bem aqui No campeonato inglês A gente ficou aqui Com só um empatinho Só conseguiu um pontinho Jogando fora de casa Com o nosso time em reserva Mas no próximo vídeo A gente vai brigar Brigar aí Pela essa liderança Vamos pegar a equipe Do Cristal Palácio ali Que é o 15º colocado ali Com 13 pontos Galera Então é isso galera Vou ficando por aqui Pedi não deixe a vocês Se inscreva no canal Deixe seu like Compartilhe aí Na rede social galera Diga os seus amigos E até o próximo vídeo Fui